É a mandorada que ela quer, né filha da puta? Então toma, tá? Então toma Caralho, DJ Kelvin, quando eu fui no sol, tá vindo pelo café, meu amarelo é pior Cê é louco, filho da puta Ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona, que lá vai piro Flexiona, que lá vai piro Flexiona, que lá vai piro Vem, vem, vem piranhona Te joga dentro do seu cabelo, deu tapa na bunda e você se apaixona Vem, vem, vem piranhona Te joga dentro do seu cabelo, eu tapa na bunda e você se apaixona Flexiona aqui lá vai piru O recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui lá vai piru Flexiona aqui lá vai piru Flexiona aqui lá vai piru Lançando a mão direta no chão Vai piranhão, vai piranhão Vai fazendo a posição Lançando a mão direta no chão Vai piranhão, vai piranhão Vai fazendo a posição Vem, vem, vem piranhão Vem, vem, vem piranhão Te jogo, te corto, puxo seu cabelo Tapa na bunda e você se apaixona Vem, vem, vem piranhão Vem, vem, vem piranhão Te jogo, te corto, puxo seu cabelo Tapa na bunda e você se apaixona Flexiona aqui lá vai piru Flexiona aqui lá vai piru Baralho de alguém Baixão Tapa na bunda e você se apaixona Vem, vem piranha Tapa na bunda e você se apaixona Brota, brota É mais uma dos fluxos de rua, caralho Pique Mandelão!